Provavelmente, mais tarde a rua tuva Na vincerada e Jontex no porta-lua Se vir de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caldo Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E antes disso eu quero que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe E não se esqueça do sininho que é o essencial Então galera, eu tô aqui trazendo novidades não né Atualização do Speed Car Simulator O jogo tá ficando muito legal velho, muito legal Então, aqui, tamo aqui com um novo carro que saiu que foi a Saveiro G1 né Que lá tá Slaveiro, o negócio é assim Eles trocam os nomes pra não ter direitos autorais lá no bagaço E outros carros também galera, vê essas novas rodas aí As novas rodas Você pode tá escolhendo a sua cor que você quiser no carro, não tem só as cores variadas O poncho, a concessionária já tá funcionando galera E o posto de gasolina também abaixasse o carro Como vocês podem ver aí ó, ponteirozinho aqui em cima E aqui é a concessionária galera ó Vamos entrar aqui na concessionária Slaveiro, que é a Saveiro O Platinum, que é o Palio E aqui é a BMW, ó BWXC4 Eu não vou pegar o BMW né Depois é outro dia Então, Platinum, muito bonito É muito bem modelado aí Esse Palio galera Vamos dar uma aceleradinha nele aqui ó Ó o estilo do garoto Véi, parabéns aí aos desenvolvedores do jogo Tá muito foda Muito foda mesmo galera Tá 10 aí Só falta polção e pá E botar uma paratizinha aí galera Pediu pra botar uma parati aí Uma parati G4 Geração 4 Eita prima Pra nós tá customizando Aqui vamos dar uma entradinha aqui Só pra dar um rolé Vamos ver aqui como é que tá Vamos sair aqui Vamos lá dar uma abastecida galera Aqui tem a soda Vamos só trocar a cor Dei, vamos botar um vermelho Pra ficar mais foda Deixa eu trocar aqui Porque meu celular tá muito doido galera Vamos terminar e ficar sem celular Por causa que tá uma bosta Vamos dar uma rézinha aqui Acelerou Tá divulgando também A câmera no meu celular Aqui já é o posto galera Vamos dar uma entradinha aqui no posto Freou Abasteceu Abasteceu Sai do posto E agora é só Você tentar aí Pegar as gatinhas Da rolé de palio Galera Olha os estilos aí Ah moleque Galera Derrapa muito o carro Cuidado aí Você não quebra a mola Quebra a mola A famosa lombada Opa Sou muito bom no zigue-zague Não bati nenhum E assim Agora eu vou mostrar a vocês aí Como é que se diz O A A BMW Galera Ó O triptico garoto dela A BMW Tá um pouco ruim Né Deixa eu dar uma viradinha aqui Pronto Já estamos de BMW Eu não sei bem Se é o bug do jogo Ou esse carro Estava escondido por aí Véi Que Deu um trabalhinho Para achar Véi O download do jogo Vai estar na descrição do vídeo Né Para você que está É Vendo o game Pela primeira vez E você que já tem o game E não atualizou Corre lá na Play Store E deixa lá São cinco estrelas No game Galera Vamos aqui nas rodas Estilo Esportivo Modifica a suspensão Pode estar rebaixando A cor também A cor personalizada Tá ruim aqui No celular Deixa eu dar invertido aqui Para melhorar Galera Ou Bugou Então Mas dá para estar trocando a cor E aqui Quando sai aqui Dá um pequeno bug Mas isso a pessoa resolve Com o passar do tempo Com o passar dos anos Rezinha aqui Básica E tamanho de BMW E assim galera Se você gostou aí do vídeo Escreve no canal E deixa o like E galera Por favor O essencial Não esquece de ativar o sininho Senão você não vai estar Praticamente não está inscrito no canal Galera Então apelo muito aí Para você estar ativando o sininho E estar nos acompanhando aí Tchau tchau galera Se gostou Se inscreve no canal Tchau tchau E compartilha Para os seus amigos Que não sabem Que é um jogo bom De carros rebaixados Eu acho que vai ser O melhor jogo De carros brasileiros De um ano Depende dos desenvolvedores Se continuar com esse mesmo desempenho Tchau tchau galera Fui